E aí eu vou melhorar minha subir de nível porque eu quero subir força ficar tudo em força pronto Mais 13 de força, fica bem forte Agora faltam mais 3 pênals, acho que são 11 no total ou é 12, não lembro, é 11 Tem um conto aqui, tem 14 pedras anímicas, 12 imortalitas Encantar Mais 2 já fica legal, hein E também mais 2 Deixa eu ver o que eu tenho para vender aqui Desencantar, né A pena eu não vou querer mais não, né Não Também não Aqui também não quero Só esses dois escudos que eu não vou vender Essa venda eu vou vender A arma eu deixo aqui Ah, igual que eu lembrei, eu tenho um arco para pegar ainda Encantar Esse escudo aqui eu não vou usar mais mesmo Pra vender essa flecha Bota aí ó Mais forte Tem um arco lá para cima que eu pensei que eu posso pegar ele, depois eu vejo Toda vez eu esqueço de pegar esse arco É naquela área de gelo Caramba, agora tem que ir tudo, velho Eu não gosto de passar com o cavalo porque eu penso que eu vou atingir o fico Aqui 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 Bora lá Vou passar tudo por aqui, ó Opa 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 Quem vem Caiu? Quero Repousar enquanto eu ver inimigo por perto, a galerinha aqui sim não vai deixar o quieto, né Ó Ó Um desceu Opa Opa É Rapaz, quase me lasquei, velho Caral, consigo? Não Tem que matar esse bicho aqui de cima velho Calma. Obrigado. Não consigo. Bom, para me preparar, era para ter comprado mais folha de Gaia, meu. Se é que eu acho mais bem de si, não é possível. Seria bom. Bom, então vamos lá. Esse boss aqui é um dos que eu acho bem difícil. Se você jogar de mago, você passa bem rápido o jogo. Tenta você jogar de outra classe. O galerinha chata, hein? Olha. Estou quase pegando esse status negativo aí. O que é que tem para lá mesmo? Eu lembro. Ah. Tentar abrir isso daqui não é fácil não, velho. Vai. Vai. Caramba, tava perto Ah, deixa eu ver esse daqui Ah, não é possível que eu não vou conseguir abrir isso aqui Vai Boa Ganância Aumenta a chance de obtenção de item em 3% Cria uma seta que aponta para o item mais próximo Criaturas brincalhonas treinatas para indicar tesouros próximos Um marcador de vasos deixa de estocá-las antes de sair explorando Acho que é a primeira vez que eu pego isso daqui Ganância Difícil é voltar, né? Vou usar até uma pena que é melhor Com recluso de nível vão dar respawn, né? Vou tirar tudo que eu não vou usar Pronto Mas é que seria bom, velho Deixar É que é legal Deixa a equipada panaceia Passar até correndo Tem um jeito mais fácil de chegar nesse bola É só se jogar daqui de cima Ai Esse boss é chato por quê? O boss é aquele ali E tem quatro desse negócio Tem que destruir os quatro Eita Já começa assim Loyal É só descer por aqui Nossa, quase cai Bora Caramba, nem vi minha vida Vou tentar pegar Pegar o das pontas primeiro Essa bola aí Quando cai, velho Faz um estrago Ataca no frontal Olha Sai Sai Ai Vai Essa gosminha verde Aí Chata para um Caramba Caramba, meu Sai 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 Ah, tenho que matar esse bicho aqui mais uma vez Ai Caramba Ai Tipura Segura Usar a panaceia Boa 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 Vai que dá para ganhar Já era Boa De primeiro eu morri porque eu não prestei atenção no meu HP, meu Afinal teria ganhado de primeira É Mas como? Já podemos voltar para casa Toro Ela está morta Não Não está acontecendo Você queria que nosso nome tivesse significado Que fosse lembrado A morte foi distorcida de forma tão grosseira por Aldo e seus inquisidores que a maioria das pessoas Conversaria de que ele é um pecado Mas a morte é uma questão de princípio, não é do bem nem do mal É assim como todo filho Você é o legado de seus pais Um espelho para o passado deles para lembra-lhes como é viver a vida em vez de sobreviver Mas inevitavelmente as coisas se desbotam e o mundo perde um pouco de magia cada dia a mais que você vive E quando a magia desvanecer você saberá que é hora de seguir em frente Porque só a missão foi cumprida Você passou bastante a vida para a próxima geração de olhos deslumbrados Em um mundo cheio de magia Ela queria que nosso nome fosse lembrado Só queria que ela ficasse É Panaceia Em casa eu estivesse lá com aquele status verde no corpo Ela usaria para nascer e sair Que tipo de filho deixaria a própria mãe morrer Daqui eu já podia ir para outra área ali Mas eu não vou fazer isso ainda não Agora eu vou lá para cima Tentar o boss lá de cima Vai para onde? Aqui vai para a área da... É dela mesmo Da origa Eu tenho dois pontos de habilidade e não usei Reduz a recarga de habilidades equipadas no espaço 13,25% Terminar a inimigo e reduz a recarga restante de outra habilidade em um segundo Mas aqui é bom Aumentar mais 30 da energia anímica Duplica a energia anímica recebida para aparar golpes Tá, é uma coisa que eu pretendo fazer é aparar golpes Parece de cima mesmo aqui Ficar com mais 30 Aumentar a barra ali Hum... Para a conta aqui é só Tem de mais alguma coisa de novo? Não Pode não dizer que eu não comprei nada Eu não vou... Vai ter dois lugares que eu não vou preferir falar com ele Porque eu quero ver ele se jogando da ponte Esse cara Porque depois ele... Acho que querendo ou não Ele acaba ficando hostil com a gente Porque nem para onde correr Onde vai ter o boss ali Vamos agora subir Caramba Dá para upar mais o personagem Nossa, eu não descansei ainda, né? O que você tem para mim? É, ele não vende negócio gaiano, não Tem essa menina aqui Eu vou ter que pegar a pena dela É a pena de seguro É, lá tem tempo ainda Cara, eu vou ter que descansar aqui embaixo Porque os inimigos aqui de cima é treta Nível 40 logo O próximo boss é complicado, velho A menina aqui morreu? Morreu Hum Já se mata Parece que a luz está consumindo nossa amiga lamoriosa Ela ardeu em chamas Afirmando-se renascida das cinzas Vigila como um roque Mas imprudente aos próprios passos Como um filhote no ninho Do watch your step Do watch your step You have another from Vildredor That accompanies you Ah, an echo hun Flows through his veins Like a violent river Consider that That accompanies you Ah 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 Está esquecendo que sou imortal? O outro não citei nada para ouvir Ele é capturado sem morrer e já era Bom, temos um agora, Serio Kaesiorai Um dos 3 Serios usados para abrir as passagens pleterranas para Kaesiorai O último Serio está aqui em cima Eita Caramba, fiquei sem estamina Galerinha aqui é bruta A coruja doida Eita Nossa, por que eu não recuperei minha vida, velho? Que burro Puma de cristal Olho abissal Bora, agora vem coruja Opa Tem esses lasers aqui Aí eu só consigo Opa, tem um bichinho aqui, está vendo? Vindo atrás de mim, uma larvinha Ó Atentado E ela pegar a gente Fica drenando nosso HP Para remover essa vinha aqui no inventário e tirar ela E essa coruja aí no fundo, cara? Nunca entendi ela falar a verdade Esses bichos aqui sumonam as coruja Opa Opa Eita Ave Ah velho Tô Tô morrendo disso Caramba Pegou, velho Aê Tô morrendo quando acaba a estamina, velho Estamina é coisa séria nesse jogo É isso é que atrapalha, velho Tá lento o jogo Oi caramba, aê Aê Larga Vai fora, bicho Vai, 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 vai Não Não Pra cá tá o Fic Só que eu não quero Eu não quero falar com ele porque ali ele vai ficar hostil comigo Ele tá com uma alavanca Ele tá com uma alavanca Acho que é pra desativar esses ralhos aqui, ó Ah, a escada tá aqui Ah, ali em cima tem uma pena Ali tem uma caixa que eu só abro quando Não posso usar nenhuma pena Caramba, hein Ah, vai Deixa eu tentar de novo Qualquer coisa eu uso esse E aí Tem um negócio de Gaia aí Nossa, ele toda vez dropa o olho abissal, velho Que tanto faz esse E aí Tem um feitiço arcano que invoca o terceiro olho As pessoas contam a história perversa Deixa eu ver uma coisa Quase até Vou olhar a frente, ó Ah, vocês querem ver onde tá o Fic? Tá aqui em cima, ó Vem, Coruja Meu, Ficalito pra caramba aqui, velho Eita Eita Pronto Tô bem Sai fora, bicho Pronto Deixa eu pegar logo o item ali em cima Aí eu fico de boa Ae Pena do vazio 895 Aumenta inteligência em 20 Em 20 por 10 segundos Não me interessa isso Aqui tem um Will Que a gente Fira com ele, ó Célula de energia Dá pra ganhar uma imortalita com ele Mas tem que ir até o cenário pra poder usar Dá nem pra ir por aqui, ó Tem que dar a volta só pra descer essa escada aí Pera quem tá aqui Pera quem tá aqui Vem Ah, tu vai ficar aí mesmo então Peraí você cheio das graças, né Fica forte Fica forte, hein Abissal Peraí pra baixo que eu quero ir agora Um tomo aqui O tom da andarilha cinzenta É um escudo? Mesmo O som ligou para iluminar os arredores enquanto você estiver com o escudo levantado Aqui não precisa mais desse escudo, não Olha quem tá vindo Ali não tem nem como subir Já tentei, tá aí Se jogando lá de cima Fazer ideia do escudo Não quero ele, não Ir pra baixo eu não vou, não Vou pegar a fria esquerda Bom, toma aqui Amulvaro, como um dos cinco feiticeiros deste mundo Amulvaro desempenha um papel fundamental Na manutenção do equilíbrio do universo Oxê, treta, hein Abissal Bora Eita Bora, mais uma pena Nove Calma aí, velho Tem algum lugar aqui que tem um É aqui, ó Tem um lugar que tem mais uma relíquia de Felica Gaiana Só não me lembro onde que é Mas são cinco no total Alavão, bicha Vou pra matar essa galerinha aqui Ai, sobe Ai, sobe Matar esse outro aqui Eu vou matar o calanguinho Calma do vazio Mais pedra anímica O que esse alma aí? Quatro Quatro de vitalidade Eu não quero Caramba Caramba Tem mais um deles Tem mais um deles, ó Tivesse que cortar caminho Sempre até esse bicho daqui, ó Eita Rapaz Ficou lento, hein Ficou nada, mano Ficou bom de vaca Não Deixa não Deixa não É que ele sumou, né Véi Ai Não trava não, fi Não Ai, agora tem três coruja Ai, caramba Vai fora Nossa Vai fora, bicho Pronto Eu vivi